Três mais um, quatro. Três mais dois, cinco. Três mais três, seis. Três mais quatro, sete. Três mais cinco, oito. Três mais seis, nove. Três mais sete, dez. Três mais oito, onze. Três mais nove, doze. Três mais dez, treze. Três mais um, quatro. Três mais dois, cinco. Três mais três, seis. Três mais quatro, sete. Três mais cinco, oito. Três mais seis, nove. Três mais sete, dez. Três mais oito, onze. Três mais nove, doze. Três mais dez, treze. Agora, é sua vez. Três mais um. Três mais dois. Três mais três. Três mais quatro. Três mais cinco. Três mais seis. Três mais sete. Três mais oito. Três mais nove. Três mais dez. Três mais um. Três mais um, quatro. Três mais dois, cinco. Três mais três, seis. Três mais quatro, sete. Três mais cinco, oito. Três mais seis, nove. Três mais sete, dez. Três mais oito, onze. Três mais nove, doze. Três mais dez, treze.